Você sabia que só uma folha dessa planta pode mudar a tua vida e a vida da tua família? Meu nome é Victor do canal Horta na Varanda, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal e essa é uma das plantas mais incríveis que eu quero trazer para você como um teor de plantas medicinais que tem a cura para tratar esse problema de saúde que você pode estar passando neste exato momento. Ah Victor, eu sei que goiaba é bom para a saúde, que vai ajudar, para! Agora, presta atenção porque a gente não vai falar do fruto, mas sim das folhas. Eu quero te contar as grandes propriedades que essa planta tem, que através do chá medicinal que você vai aprender a fazer, vai te ajudar de uma forma incrível com o problema de saúde que você pode estar passando neste exato momento. Então anota! Você sabia que só com uma folha da goiaba a gente tem muitas propriedades? Tais elas analgésicas, antimicrobianas, antioxidantes, anti-inflamatória, sem contar ainda que tem propriedades antipiréticas, antirreumáticas, diuréticas, são micros e macronutrientes, sem contar com vitaminas, comportos, sais minerais, complexo A, B, C. É uma planta maravilhosa para você fazer utilização. E um dos principais benefícios dessa planta é que ela combate a diarreia de uma forma incrível. Fazendo o chá da planta da goiaba, você consegue combater a diarreia de uma forma maravilhosa, quase instantânea. Quando entrou com a diarreia hoje, faz o chá entre duas ou três vezes, você consegue já dar uma diminuída ou parar de vez com a diarreia, pois ela tem propriedades antidiarreicas de uma forma magnífica. Sem contar ainda que a goiaba tem propriedades diuréticas, ou seja, para você que tem retenção de líquido, gordura estocada no corpo por excesso de líquido, pedra nos rins, pedra na vesícula. É uma planta incrível, com os fins medicinais e propriedades diuréticas, vão te ajudar de uma forma magnífica utilizando o chá da folha da goiaba. Para você que sofre com problemas nos fígados também, ela é uma planta incrível, pois ela tem ação para desintoxicar, principalmente se você tomou medicamento, teve problema de intoxicação, uma planta incrível, tá? Como desintoxicante natural, principalmente para você que tem gordura no fígado também. É uma planta magnífica para você fazer utilização e combater esse problema. A goiaba ainda tem propriedades que combate a diabetes, principalmente a diabetes tipo 1, tipo 2, ou diabetes pós-prandial, que é aquele taxa de excesso de açúcar no sangue após as refeições. A folha da goiaba tem essa ação para combater, evitar o excesso de glicose no sangue, aquela taxa em excesso, aquele pico enorme de glicose. A folha da goiaba consegue combater através dela, através do chá medicinal. Uma planta super indicada para você que é diabético, não pode comer alguma coisa aqui, o açúcar vai lá no alto, olha uma planta para equilibrar esse açúcar no sangue, é a folha da goiaba. Ela ainda previne o colesterol alto, inchaço, previne úlceras, para você que está com osteoporose também, ela tem essa capacidade de te ajudar, pois ela é rica em cálcio. Victor, como é que a gente vai fazer a utilização do chá da folha da goiaba? Lembrando, você vai pegar as folhas da goiaba que tiver mais limpinhas, mais verdinhas, tirou, arrancou, pode usar verde mesmo ou desidratada, pica bem picadinho, pega uma totalidade de uma colher de chá de folhas picadas para uma xícara de 250 ml de água, bota essa 250 ml de água para ferver, ferver ou apaga o fogo, acrescenta a colher de chá de folhinhas e deixa em torno de infusão, em torno de 5 a 10 minutinhos e você consegue ter todas as propriedades que a folha da goiaba tem para te ajudar de uma forma incrível, magnífica, para combater esse problema de saúde que você pode estar passando neste exato momento. Não só as frutas têm essa propriedade, mas sim as folhas, as frutas também, pode comer uma goiaba por dia que você consegue ter benefícios incríveis, mas as folhas estão aqui para te auxiliar de uma forma incrível, como planta medicinal, como cura medicinal, não só os remédios químicos, mas as folhas das plantas medicinais também têm aqui as suas propriedades para te ajudar a curar desse problema de saúde que você pode estar passando neste exato momento. Com outra indicação, mulheres grávidas, mulheres gestantes, mulheres que estão lactantes, não podem utilizar esse chá medicinal, pois senão pode trazer prejuízo para o teu feto. Consultar o médico antes. Vem que tu orta na barona está aqui para te ajudar. Primeiramente, para você que chegou até aqui no finalzinho, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreva no canal. Até a próxima e um grande abraço!